O desespero tomou conta completamente dos meus adversários em Sousa. Eles não têm o que dizer, não têm discurso, não têm proposta e sequer campanha. Andam comprando e pagando a parte da imprensa para mentir, para divulgar fake news. O que saiu hoje a respeito da famigerada ação das cores foi uma certidão. Virá ainda o acórdão com a decisão e dessa decisão nós vamos recorrer e ainda cabem outros recursos. Lembrando muito bem, até para enfatizar, que nós temos ainda uma ação sobre a Estado em João Pessoa que tem um longo percurso a seguir. E nessa ação nós vamos vencer, porque seria impensável e impossível que eu tivesse os meus direitos políticos cassados porque pintei prédios de verde. Eu sou candidato, juntamente com Zé Nildo. Vamos passar pelo julgamento popular do dia 15 de novembro. A nossa candidatura, inclusive, já está registrada. E o povo de minha terra vai nos dar a maior vitória política da história de Sousa. Vinte e três abraços.